Dois documentaristas, duas nacionalidades. No ar, voam aromas que se combinam também com o idioma próprio desta região, como uma mezcla estable, cómoda e móvel. As fronteiras territoriais e culturais entre Rio Grande do Sul e Uruguai, no documentário Tugletiapa. Ninguém aqui lembra que os marcos servem para marcar uma diferença. Os traços físicos, a indumentária, o hábito de tomar o mate, o gosto pelo assado, confundem-nos num só elemento humano, o gaúcho. Nós que vivemos aqui, nesta fronteira, nós não vemos a linha. Para nós não existe. Não perca em Documenta Rio Grande do Tugletiapa, nesta quinta, oito da noite. Hoje. Obrigado. Tchau.